Tira minha roupa, já fico pelada, não gosto de enrolação Hoje eu vou dar minha buceta porque é o TAC Vadião Que pega na frente, mastiga gostoso Me deixa malhado, sem fazer muito esforço Que pega na frente, pega E faz gostoso, me deixa malhado Sem fazer muito esforço, que pega na frente, mas fica gostoso Me deixa malhado, sem fazer muito esforço Que pega na frente, pega Mas fica gostoso, me deixa malhado Sem fazer muito esforço O que ela fez comigo? Ela deu tudo de si na minha vez Bebi tanto do chá que ela fez Que eu nem lembro se eu já te viês Ai que isso mulher, ai, ai caralho garota Se tu me pede eu já sei que tu quer Vem cá maluco eu já quero tirar roupa Ai que isso mulher, ai, ai que isso garota Se tu me pede eu já sei que tu quer Vem cá maluco eu já quero tirar roupa Ai que isso mulher, ai, ai caralho garota Se tu me pede eu já sei que tu quer Vem cá maluco eu já quero tirar roupa Não para não, não para não Vai jogando pro Vadião, não para não Vai jogando pro Vadião, não para não Vai botar duas mãos no chão, não para não Vai jogando pro Vadião, não para não Vai jogando pro Vadião Me pega na frente, mas fica gostoso Me deixa molhado, sem fazer um eco esforço Que pega na frente, pega e vai chegar gostoso Vai me deixar molhando, sem fazer um equilíbrio Of you, bitch, do GearHits